Especializada em desenvolver projetos para o mercado de energia solar fotovoltaica, a Cuesta Solar Energia conta com uma equipe altamente capacitada. Hoje em dia são muitos os motivos para se investir em energia solar. Tanto que Fábio sentiu a necessidade de investir nesse mercado. Juntou sua experiência no segmento e desde 2018 criou a Cuesta Solar. A gente trabalha com o desenvolvimento de energia fotovoltaica para pequenas, médias e grandes. A área rural, quem não tem energia elétrica no local a gente consegue colocar uma energia lá para ele. A gente consegue fazer uma energia para granjas, para indústrias, para residências, qualquer lugar. Aqui eles trabalham com os melhores equipamentos do mercado, a AP Systems e a SolarEdge. A gente trabalha com o painel bifacial, que ele trabalha dos dois lados. Hoje em dia ele está funcionando mais na parte do telhado metálico, né? Por causa do reflexo que reflete ali no telhado ali. E não é necessário fazer sol para obter energia. Aqui, segundo eles, possuem equipamentos que fazem a captação até mesmo em dia de chuva. Com profissionais altamente qualificados, prontos para fazer a análise, documentação, instalação, efetivação e ativação. Após a visita técnica, a gente dá início ao processo de homologação. Onde a gente explica para o cliente os prazos que vão ser para começar a instalação e até o final da instalação. Já a finalização e o monitoramento é um processo bem cuidadoso da parte da Cuesta Solar. Onde, através de um aplicativo, permite com que eles identifiquem qualquer tipo de falha de geração ou do sistema. No final da instalação, a gente visita o cliente, faz a instalação do aplicativo, para ele ter um monitoramento módulo por módulo em tempo real, para saber quanto eles estão gerando por dia ou mensal ou anual. A Cuesta Solar atende em todo o território nacional. E ainda com planos de continuarem levando energia renovável, geração distribuída e eficiência energética para casa e empreendimento de muitos brasileiros. Eu sou uma das empresas aí do estado de São Paulo com mais instalações na SolarEdge. A gente já ganhou até um prêmio deles. A gente tem muita gratificação pela minha empresa, pela minha cidade que me acolheu. E aí